Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional Alô torcida americana, aqui é o Brian Encontro com vocês na reta final agora da Série B Precisamos do apoio de todos Nós aqui jogadores dentro de campo vamos dar o nosso máximo Contamos com a sua presença, com a sua torcida na arquibancada Para essa reta final agora, todos juntos, rumo à Série A Um abraço e é nóis!